Encerrando a nossa edição, por gentileza, Aline. Isso mesmo, Sérgio. Vamos trazer agora informações das nossas comunidades. Dessa vez, o morador lá da rua Cristóvão de Barros, no bairro Ponto Novo, mandou pra gente aí uma reclamação. Vamos soltar logo o vídeo o dedo, onde ele mostra a situação da rua, a falta de pavimentação e também uma lixeira, que traz incômodos pra quem mora ali naquela região há 25 anos, como ele falou. A lixeira que já está lá há 25 anos. Vamos acompanhar o vídeo. Você pode ver que essa rua é a única rua do bairro Ponto Novo que não tem pavimentação. Pode ver, aqui é na Pissarra. No verão é a poeira, no inverno é a lama. Nós convivemos com isso aqui há 25 anos, que moramos aqui. Então, nunca foi feito nada. Olha aqui, a lixeira aqui. Está vendo? Situação difícil, né? A gente agradece aí a participação do telespectador. Ontem eu acompanhei o início das obras ali pertinho, na avenida Nestor Sampaio. Em nota, a prefeitura disse que já incluiu em seu planejamento a realização de obras no canal da rua Oliveira Barros, conhecido como Canal do Médici. No trecho ali entre a Nestor Sampaio e a Tancredo Neves, lá no bairro Luzia. A Imorbe disse também que contratou os projetos de infraestrutura, que inclui implementação da rede de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação e estrutura do canal. O projeto executivo está em fase final de elaboração. Em seguida, a prefeitura vai iniciar a captação de recursos para viabilizar a obra. A gente espera que não demora, né? A prefeitura, nesse momento, realiza a obra de recapeamento asfáltico ali na Nestor Sampaio e ruas ali nas proximidades. A gente espera que chegue logo aí na Oliveira Barros também, assim como morador. Está contado, Aline. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, que é fundamental para nós.